Bem-vindos ao nosso orfanato, meu nome é Sra. Foster. Há muito tempo que iríamos adotar uma criança, esperamos que você possa nos ajudar com isso. Ah, nós temos muitos filhos maravilhosos! Por exemplo, o que acha desse bebezinho? Olá! Ah, não, precisamos de alguém mais velho. Temos alguém exatamente para vocês. Aqui está ele. Ah, dote-me, por favor, há 50 anos que espero esse momento. Não foi isso que queríamos dizer. O que há de errado comigo? Gostaríamos de alguém entre uma criança e uma pessoa idosa? Deixe-me ver. Acho que sei de quem vocês gostariam. Maggie, vem cá. Tenho que correr rápido, o amigo azul vai me pegar. Diga olá ao senhor e senhora Walker. Olá! O que está acontecendo aqui? Eles vieram atrás de mim no mundo real? Nós somos seus novos pais. Acho que sou a única aqui que pode ver como eles são. Ah, senhora Foster, você pode tirar uma foto nossa, por favor? Uma foto de família como ventes sorriam. Você vai adorar a nossa casa. A propósito, ficamos bem na foto? Você não se parece com a vida real nela, mas com um tchaco de monstro. Ah, deve ser um novo filtro no Instagram. Sinto muito, temos que ir. Mas eu estava tirando fotos com a câmera comum. Ah, tem algo acontecendo. Vou ter que investigar. Bom dia! Meu primeiro dia na minha nova casa com minha nova família. Pelo menos eu tenho meu próprio quarto privado grande agora. Também é no estilo Rainbow Friends. Uau, que luz noturna legal! Até baterias! Por enquanto estou gostando muito daqui. Ai, o brinquedo do verde. Parece com a minha mãe. Maggie, acorda e vá tomar café ou eu vou te engolir. Bom dia, Maggie. Já acordou? Hora de ir tomar café. Ah, gostou do seu amigo verde de brinquedo. Ah, posso controlar ele com uma boneca? Acho que ainda não estou totalmente acordada e estava imaginando coisas. Bem, vamos para a cozinha. Rainbow Friends está de volta ao topo dos jogos populares. Isso é uma ótima notícia. Olá, pai. Sente-se. Um café da manhã farto é importante. É hora de uma boa refeição. Mas não tem nada na mesa. O que devo comer, então? Gostaria de experimentar nossa comida saborosa e saudável que todos os Rainbow Friends comem. Me sirva o máximo que puder, por favor. Eu acho que isso deve ser o suficiente para você. Mas não é muito seco? Não está no ponto. Também é doite. Bem, vou confiar na sua opinião. É, que é tão ruim. Como vocês comem isso? Espera, tive uma ideia. Que tal adicionar leite e um pouco de açúcar? Isso deve salvar a situação. Imagino que fique que nem cereal. Bem, o que você diz agora? Ah, ainda nojento. Sinto muito, não posso comer isso. Ai, o que fazemos? As pessoas simplesmente não entendem a beleza dessa guloseima. Isso é certo. Eu gosto mais de cereais normais. Não temos esses. Mas temos algo melhor. Que tal um sorvete arco-íris? Eu simplesmente amo sorvete. Ah, o que ela vai beber? Não pensamos nisso. Aqui, quer um refrigerante? Ah, exatamente o que eu preciso. Obrigada. Que sorte. Nós realmente conseguimos agradar ela? Mas ela comeu muito sorvete. Ai, meu estômago tá cheio. Não aguento mais. Mas estava tão delicioso que simplesmente não consegui parar. Você comeu o dia todo. Nossa, já é tarde? Hora de ir pra cama. Você e o papai podem fazer uma competição. Meus novos pais não são tão assustadores. Ai, o laptop ligou sozinho? Olá, Maggie. Tenho uma tarefa pra você. Você deve coletar todos os cubos antes que os amigos azul e verde te peguem. Do que ele tá falando? Pai? Mãe? O que há de errado com vocês? Te peguei. Mas você era legal. Ah, eu tenho que me esconder em algum lugar agora antes que eles me peguem. Não, obviamente não é um lugar bom. Ai, o que eu vou fazer? Espero que eles não me vejam. Não ouço os passos deles. Ah, não acho essa boneca tão fofa agora. Ah, não. Eles já estão aqui. Venha para os seus pés. Nós te pegamos. Ai, a caixa é a minha última esperança. Ei, pra onde ela foi? Ele estava aqui há um segundo. Funcionou? Estou salva? Tenho que esperar eles saírem. Vamos procurar em outro lugar. Não vejo nada. Tenho que verificar a situação. Eles não parecem estar aqui. Ótimo, posso fazer a missão. Vai ser mais seguro me mover me escondendo embaixo da caixa. Aqui vem o primeiro cubo. Pelo menos vou ficar menos nervosa. Já que é como um jogo, você tem que passar por todas as rodadas pra terminar. Então, o que é isso? Um teatro? Acho que devo colocar todos os cubos no palco. Tudo limpo. Vamos começar. Embora a missão inesperada e a mudança de opinião de seus pais tenha pegado Maggie de surpresa, ela conseguiu juntar todos os cubos. Missão cumprida. Ah! Eles estão dormindo? Ah, era mais fácil jogar no computador. Ai, tem alguém me ligando. Senhora Foster? Que hora ruim. Estranho. Por que a Maggie não está respondendo? Espero que ela esteja bem. Hum, eu me pergunto o que ela deixou aqui. Vou ter que achar o armário dela primeiro. Aí está. Bem, vamos ver. Ah, que rostos familiares. Eu sabia que algo estava errado. Então os novos pais dela são algum tipo de monstro do jogo favorito dela? Eu não posso simplesmente parar por aí. Eu tenho que descobrir mais informações sobre eles. Bem, Trungle, você pode me ajudar com isso. Rainbow Friends. Que horror. Maggie está em perigo. E o que salvar aquela pobre garota antes que eles a comam? Não vou deixar que a machuquem. Maggie, é de manhã. Hora de levantar. Eu dormi na caixa de propósito. Como vocês me acharam? Espere, vamos explicar pra você. Ah, tipo... Por que você assustou? A pobrezinha já está com medo de nós. Não fez de propósito? Maggie, saia. Prometo que não vamos te machucar. Não somos uma ameaça pra você agora. Deixe-nos contar nosso segredo. A questão é que a silhueta que você viu nos enfeitiçou. Esse jogo Rainbow Friends é tão emocionante. Ainda tem um homem com roxo escondido na ventilação. Ha, ha, gostou do jogo? Ah, o que está acontecendo conosco? Foi assim que aconteceu. Agora ficamos mal todas as noites e temos que jogar o jogo até que alguém chegue ao fim. Só então seremos livres e poderemos recuperar nossa aparência anterior pra sempre. Não queríamos te assustar honestamente. Vou ajudar vocês a fazer todas as tarefas. Afinal, sou uma campeã de esportes e sou boa em jogos. Tenho certeza de que vai dar certo. Afinal, somos uma família e juntos somos um time. Sinto muito, é para um bem maior. Espero que isso ajude a tarefa a ser mais rápida. Eu te amarrei bem, deve dar certo. Aqui nos encontramos de novo. Boa sorte! Você está pronta para a próxima tarefa? O que eu tenho que fazer dessa vez? Você tem que achar sacos de comida para o laranja. Acredite em mim, quando ele está com fome ele é muito mais perigoso. Então se apresse. Tudo bem, acho que faz sentido. Ah não, para onde foram meus pais? Eu os amarrei por tanto tempo. Como eles conseguiram se libertar? Eles são realmente tão fortes? Procurando por alguém? Não me toque! Não há para onde correr. Eu tenho que me concentrar na tarefa. Ai, legal! Eu já tenho um saco de comida. Mas onde procurar o resto? Sai da frente, laranja! E mais um! Como faço para tirar você daqui? Ai, alguém fez um bom trabalho. Achei tudo! Agora só tenho que colocar a comida em um frasco especial. Tenho que agir rápido antes que os monstros cheguem. Ai, contanto que eu consiga alcançar ele. Não há comida suficiente? Não há comida suficiente? Isso é um problema! Uh, tem mais! Mas por que há tão pouco aqui? Não é exatamente o suficiente para eu encher o frasco até o topo. Ah, como esperado! Eu já revirei a casa inteira! Mas espere! Deixei um prato inteiro meio comido no meu primeiro dia aqui! Que sorte a minha que o conteúdo não foi jogado fora! Uh, isso é projento! Mas é importante que eu consegui terminar a tarefa com ele! Yay! Funcionou! Alguém está vindo! Preciso me esconder logo! Tenho que fazer uma pausa para o almoço. Estou pegando gente há tanto tempo que estou cansado e com muita fome. Só para ele não me notar. Mas ele está ocupado com outras coisas mais importantes agora e saboreando sua comida. Ele já está cheio! Maravilhoso! O frasco está vazio e eu consegui! Temos convidados hoje? Olá, Maggie! Não tem ninguém em casa! Tenho que avisar meus pais logo! E eu sei que vocês são monstros do jogo! Abram a porta! Temos que limpar rapidamente e esconder as evidências. Sem posters de Rainbow Friends nem brinquedos! Se a senhora Foster perceber que realmente somos monstros... Ele vai tirar nossa querida Maggie de nós! A família inteira está em uma situação muito perigosa agora. Te peguei! Bem-vindo à nossa casa! É bom ver você, Maggie! Oh, senhora Foster, que visita inesperada! Acabamos de comprar alguns bolos deliciosos. Quero experimentar! Tudo parece surpreendentemente normal. Ups! É que a minha esposa recentemente fez um dia de limpeza. Sério? Eu realmente aprecio a limpeza também. Então eu gostaria de dar uma olhada melhor. A senhora Foster é muito séria. Definitivamente vão encontrar algo estranho aqui se eu procurar. Sinto cheiro de flores, baunilha, canela... Nada fora do comum. Que chato! Eu me pergunto se os monstros comem marshmallows. Sabe, senhora Walker, eu quero ter certeza de que a Maggie come bem aqui. Eu não gosto de leite. Não há como eu estar errada sobre eles. Sim, o que é isso? Peguei você! O que tem a dizer por si mesmo? Eu não sei do que você está falando. Eu tenho que salvar a situação. Senhora Foster, é só um power bank normal para o celular. Essa bateria é usada só pra carregar. Ah, sério? Eu nunca vi um desses antes. Acho que estava trabalhando demais, então inventei coisas. Espero não estar enlouquecendo. Adeus! Sinto muito pelo mal-entendido. Tenha um bom dia! Ela finalmente se foi! Está ficando cada vez mais difícil pra eu fazer as tarefas. Precisamos de alguns truques. Não se preocupe, eu tenho um plano. Ouça com atenção. Seu plano é brilhante! Eles vão anunciar uma nova missão em breve. Ótimo! Com certeza faremos funcionar. Aqui! Achei a última lâmpada. Pronto! Sua nova tarefa é achar todos os fusíveis. Eles já estão lá. Bem, então você precisa achar as baterias. Também pronto. Não tenho medo de nada e vou passar em todos os testes. Sinto o cheiro de trapaça. Ok, então estou te convidando pra uma festa de despedida. Você tem que comer o bolo e não acordar azul. Isso é fácil! Bem, boa sorte! Vamos ver como você lida com os obstáculos. Nossa, são muitos balões! Você não está exagerando, não? Vou ter que tomar muito cuidado pra não estourar eles. Não se preocupe, Maggie. Você vai se sair muito bem. Cheguei até o bolo. A fatia decisiva. Hum, gosto de chocolate, meu favorito! Delicioso! Nossa, conseguimos! Maggie, você foi muito bem! Você terminou o jogo! Pai, pai! Agora somos humanos de novo. Tudo graças a você! Maggie, acorde! Papai? Uau, bom dia pra você também! Você acredita que você era o meu amigo azul e a mamãe era a amiga verde e eu estava fazendo missões enquanto você estava me perseguindo? Você não deveria jogar tarde da noite. Vamos, vamos nos preparar ou vamos nos atrasar para a loja Roblox. Bem-vindos à loja Rainbow Friends. Maggie, não tropece! Onde estão as caixas? Mas se eu não achar elas e me esconder a tempo, o azul vai me pegar e me comer. Acho que despistei ele. Ah, ele me alcançou no mundo real! Querida, calma-se, é só um brinquedo! A propósito, você pode escolher o presente de aniversário que quiser. Incrível! Tem tanta coisa legal aqui! Aquele cubo da missão do jogo ficaria ótimo no meu quarto! Azul de pelúcia vem comigo também! Oh, finalmente eu vou comer o verde e não ele me comer! E os pôsteres vão enfeitar as paredes da sala! Vão levar tudo! É tudo tão caro! Nossa filha parece feliz! Aqui está, fique com o troco! Obrigada, você é tão generoso! Ei, eu não tenho mais medo de você, viu? Ah, mamãe! Querida, você devia jogar menos videogame! Então você escolheu tudo o que queria? Eu quero aquela boneca! Sem problemas! E diz, volte para mais! Adoro clientes com carteiras cheias! Ah, estou imaginando coisas! Entendi! Se alguém perguntar, eu não vi nada! A propósito, em homenagem ao seu aniversário, você não precisa ir para a escola amanhã! Surpresa! Surpresa! Feliz aniversário, netinha! Você cresceu tanto! Ai, vovô! Que bom ver você! Faça um pedido primeiro e apague as velas! Eu já sei o que eu quero! E aí? Você vem nos visitar tão raramente! Cuidado, senão vou derrubar o bolo! Desculpa! Sobremesa é bom, claro, mas eu tenho algo mais interessante pra você! Uh, ele até me intriga! Você tem que ter cuidado com isso, pois é um coração mágico e é realmente único, pois pode dar vida a qualquer objeto ou brinquedo! Também será necessário um forte desejo de tornar um amigo real, além de uma pitada de magia! Uau, sério? Eu não sabia que algo assim existia! Eu te garanto! Então vamos dar uma olhada juntos! Espera, Meg! Me desculpe, mas eu tenho que ir para o aeroporto! De novo? Infelizmente sim! O trabalho não espera! Querida, você sabe que o vovô ainda tem muitas coisas importantes pra fazer! Mas você não devia ficar triste no seu aniversário! Calma, não é como se ele tivesse ido embora pra sempre! Eu tenho uma sugestão, por que não vamos para o seu quarto e abrimos os presentes? Os brinquedos vão ficar aqui! E minha foto favorita com o vovô vai ficar no lugar de destaque! Ok, terminamos! O novo interior parece muito colorido! Sim, nada mal! Uh, olha o coração! É muito tarde, hora de ir pra cama! Bons sonhos, querida! Boa noite! Eu ganhei tantos brinquedos legais hoje! E eu vi o vovô também! Ele me deu um presente muito especial! A propósito, o que ele disse sobre isso? É realmente único, pois pode dar vida a qualquer objeto ou brinquedo! É mesmo! Eu me pergunto se posso fazer um amigo azul de verdade! Vou dar uma olhada agora! Tem uma mesa de operação! Não se preocupe, amigo, não vai doer! A cirurgiã Maggie vai fazer isso direitinho! Vamos ouvir você primeiro! Sim, não há batimentos cardíacos, assim como eu pensei! Mas vou consertar isso em breve! Eu tenho um bisturi! Estou prestes a fazer uma incisão! Só não tenha medo, você não vai sentir nada ainda! Agora o passo mais importante é colocar devagar e com muita delicadeza o coração mágico no corpo do azul! Prontinho! Só falta costurar! Sorte que costurei vestidos de bonecas quando era criança! Ainda tenho minhas habilidades! Tá ótimo! Você parece novo de novo! Por que não colocamos alguns acessórios estilosos em você? Essa corrente fará de você o brinquedo mais moderno da prateleira! Ai, vovô, se você visse isso, você teria muito orgulho de mim! Maggie, por que ainda não dormiu? É quase meia-noite! Descanse um pouco! O que você disser, pai? Ai, não terei tempo para brincar com você essa noite! Ah, tudo bem, teremos muito tempo amanhã! Bons sonhos! O que será que é esse lugar? Ai, o que minha mochila tá fazendo aqui? Meus pais devem ter trazido! Vou ter que ver o que tem dentro! Talvez tenha mais presentes! Espera, é... Ah, o amigo azul! Ai, você caiu na minha armadinha! Não! Não me toque! Eu só tava de passagem! Ah, o que é isso? Um slime? Algo parece estranho! Ai, você tá vivo? Então deu tudo certo? Ah, achei que você era legal! Rapaz, decide mim! Você não pode ir longe! Parece que o coração mágico não funcionou do jeito que a Maggie queria! Ih, ele não tá aqui? Bem, então onde eu iria me esconder? Ah não, ele tá vindo! Eu sei que você está aí, melhor abrir a porta! De jeito nenhum! Ai, a caixa! Exatamente o que eu precisava agora! Ai, eu não estou aqui! Ah, onde ela pode ter desaparecido? Não entendo! Vou procurar na outra sala! Que sorte! O truque da caixa funciona tanto no jogo quanto na vida real! Vou ter que carregá-la comigo! Ah, isso mesmo! Eu tenho que avisar meus pais! Mãe, pai, acordem! Rápido! Tem um monstro azul que eu dei vida andando pelo nosso apartamento! Você joga demais! Você tá imaginando! Você já viu, coração? Por que você ligou a TV? Eu não fiz nada! Bem-vindo ao jogo Rainbow Friends! As provações para a sua família estão prestes a começar! Aconselho você a ter cuidado para não chamar a atenção do amigo azul! Vamos passar para os últimos eventos em Trom City! Novidade! Tudo vai ficar bem agora, com certeza! Mas eu tô falando a verdade! Vem ter uma feira de abóboras no centro da cidade! Ai! Vai pra lá! Espero que estejam prontos! Seu primeiro desafio começa agora! Meus blocos caíram e você tem que consertar a situação! Aí está aquela silhueta esquisita de novo! De que desafio está falando? Temos que construir uma pirâmide de cubos e não cair nas garras do amigo azul! Frank! Pegue! Tem um monstro! Ai! Escondam-se! Eu definitivamente ouvi vozes de alguém vindo daqui! Mas também não há ninguém aqui! Não estou tendo muita sorte hoje! Como ele veio parar na nossa casa! Estou com medo! Eu também! Eu falei! Vocês não acreditaram em mim! Quanto mais cedo terminarmos o desafio, melhor! Peguem uma caixa a cada! Vocês podem se esconder dos monstros nelas! Agora vamos achar os cubos! Onde eles poderiam estar? Eu achei! Ótimo! Estamos um cubo mais perto de ganhar! Vamos ver se consigo achar mais alguns dessa sala! E é aí que você está se escondendo? Eu não te vi de cara! Ah não! A jogar pelos passos é o azul! Não havia jogadores na cozinha! Mas havia alguns bolos saborosos! Você pode fazer um lanche! Viu? Essa foi por pouco! Eu tenho que achar meus pais logo pra ver como eles estão! Dois cubos já estão lá! Oh! Maggie! Entre! Você achou alguns também? Sim! Isso foi fácil! Que garota esperta você é! Coloque-os aqui rápido! Mais dois pra achar! Espero que o papai possa lidar com isso! Você devia descansar um pouco! Ah! Que barulho é esse? O monstro tá vindo! Achei! Achei os últimos cubos! Onde devo colocá-los aqui? Ah! Ótimo! E fizemos isso rápido! Isso graças ao trabalho em equipe! Agora podemos ficar tranquilos! Ah! Monstro! Viu? Só uma foto! Ah! Obrigada! Espero que o azul não tenha pego muitos de vocês! Sim! Estamos todos aqui! Nós o enganamos! Eu me pergunto o que mais ele tem a dizer! Vocês se saíram bem nesse desafio! Então vamos passar pra próxima tarefa! Espere! Isso é de chocolate? Ah! Sim! Chocolate é o meu favorito! Então, de volta ao assunto da conversa! E agora você tem que coletar comida pra ele! Pra quem? De quem estamos falando? Ele quer dizer o laranja! O tipo de monstro com a boca grande e que realmente gosta de comer! Eu não entendo! O que é isso? Isso é algum tipo de pegada? E eu ouço os passos de alguém e o laranja pega em suas caixas rápido e se escondam! Cadê a minha comida? O perigo acabou! Pessoal, saiam! Ele foi embora? Ótimo! Estou me acostumando com isso! Eu não estou! Olha! É um frasco especial para a comida do laranja! Qualquer coisa que você achar deve ser colocado lá! Vamos! Você faz o que quiser! Eu só quero comer! Já temos bastante comida pra aquele monstro! Só falta encher o tanque! Vamos! Estamos quase terminando a tarefa! Só falta um pouco! Uh! A comida que achamos acabou! Mas acho que o papai ainda tem pipoca sobrando! Ei! Não olhe pra mim desse jeito! Querida! É para o bem comum! Tudo bem! Pode ficar! E então? Não se preocupe! Já entendi tudo! Espero que esse monstro goste de pipoca de chocolate também! Ótimo! Conseguimos! No final, esse sacrifício não foi em vão! Parece que o laranja está acordado! Não precisa se preocupar com ele! E agora você deve passar no próximo teste! Tudo que precisam fazer é encontrá-las! É hora de procurar lâmpadas e baterias! Meu instinto me diz que há algo aqui! Ah! Não me decepcionou! Não aqui! Ah! Achei! E assim, juntos, a família milionária vai aos poucos se aproximando da vitória! Agora essa sala vai ficar mais iluminada! Uhul! Onde devo procurar o resto das coisas? Oh! Eu sabia que acharia algo na sala de estar! Ótimo! Tem uma bateria e uma lâmpada! Parece que tem algo escondido aqui também! Tem uma lâmpada ali! Yey! Dei sorte! Você vem comigo! Não! Você vem comigo! Querida mãe! Como não ouvi ele! Esse é o monstro! Não se atreva a tocar na minha preciosa filha! Maggie, corra! Rápido! Saia de cima de mim! Na verdade, isso não está de acordo com as regras! Não preciso das suas regras! Não impeça minha família de fazer a tarefa! Uau! Eu não esperava achar na minha caixa! E a bateria está bem aqui! Ai, querida! Comecei na busca! Azul tentou me pegar, mas o papai, como um herói, parou ele e me salvou! Filha! Pegue todas as lâmpadas e baterias e corra! Ai, o sucesso depende de mim! Todas as lâmpadas estão realmente no lugar? Tudo funciona! Só tenho que colocar as pilhas! É isso! Eba! Terminamos! Vamos! A TV tem que ligar! Bom trabalho! Você fez todos os testes! Foi bem rápido! Fico feliz em ouvir isso! Espera, mas cadê meus pais? Haha! Você verá por si mesma em breve! O que isso quer dizer? Ah! Afinal, ele me pegou! Ah não! Eu deixei minha caixa na sala! Aqui então! Pegue o bebê! Uhul! Ele é tão fofo! Ele se parece comigo quando eu era criança! Essa é a minha chance de escapar! Eu não pensei que um brinquedo fosse me salvar! Então fique aí sozinho com a boneca! Ih, espere! Eu me empolguei um pouco demais! Onde estão mamãe e papai? Estão sozinha? Surpresa! Aqui estamos nós! Sua comemoração de aniversário continua! Vocês estão bem? Ah não! Azul nos pegou, afinal! Acabou! Mãe! Ai! Eu amo tanto vocês! Haha! Te peguei! Eu realmente espero que tenha gostado da minha pegadinha de aniversário, minha neta favorita! Vovô! Então era você o amigo azul esse tempo todo! Gostou de tudo! Fui a melhor festa de aniversário da minha vida! Preciso correr muito rápido antes que os sustos apareçam! Espere sempre um truque sujo quando estiver em um corredor assustador! Filha! Está acordada até tarde de novo? Você deveria estar no quinto sonho! O que é tão divertido? Posso me juntar a você? Ah! O fundo está ameaçado! Coisa chata! Inspecionando a parede em busca de passagens secretas! Corre! Ah! O Mário não fazia isso na minha época! Quer adrenalina, pai? Santos esquilos! Tentei relaxar! Uhau! Um gadget interessante! Eu mesma fiz! Pra completar o clima! Muito bom! As luzes fracas são uma nova moda? Eu não sou jovem! A minha visão falha! O que eu apertei? O dinheiro está na cama! Não me coma! Ah, papai! É hora do fatality! Bom salto da Dodáctil! Invasão de monstros! O perigo acabou? Olha como eu te diverti! Quase cuspiu o jantar! Nos divertimos antes de dormir! Já chega! Fique confortável, querida! Você termina amanhã! E o boa noite! Onde está meu sedativo? Vou fazer ele jogar Roblox depois! Os psiquiatras são caros hoje em dia! Sorte que eu não gaguejo! Fique fora da minha vista, cara do mal! Sem surpresas por aí! Ouvi dizer que tem uma garota travessa morando nessa casa! Nós nos tornaremos bons amigos! Porque eu também sou travesso por natureza! Primeiro vou explorar o mundo! Tirando doce Sandra! Que tal abraçar o solitário Huggy Wuggy? Some daqui! Não planejava lutar contra trapos mágicos? Resolveu brincar de esconde-esconde, passarinho? Não o assuste! Não tem como escapar do Huggy! Toc, toc! Te peguei! Um jogador inteligente sempre dá um jeito! Escapou! Parados, abraços estão te esperando! Posso correr muito mais! Precisa descansar? Wugs não recuam! Minhas chances estão cada vez piores! Aqui está você, pequena inquieta! Esses fogos queimam os olhos! Vamos focar! Glória Candy Cat, estou de volta! Uau! Você devia reconsiderar sua dieta! Nojento! Compre uma escova de dentes, amigo! Eu sabia que o jogador 15 estava estragado! Minha vez agora! Deixe eu morder o azul! O que posteriormente? O que eu fui? Amém! E aí Até... ... Legenda por Sônia Ruberti